O nosso ambiente virtual é mais ambiente hoje do que o nosso ambiente familiar muitas vezes. O nosso ambiente virtual é mais ambiente do que o lugar que a gente trabalha muitas vezes. Porque a gente passa mais tempo na rede social hoje, a maioria das pessoas fazem isso, do que em outro lugar. Então aquilo que a pessoa segue é aquilo que ela admira, aquilo que ela quer pra vida dela. Então se você percebe que uma mulher segue coisa que não tem nada a ver, você tem que saber que aquilo ali ela tá desejando de alguma forma, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que ela não saiba, mesmo que ainda esteja no subconsciente. Falam que o homem, ele deixa muito na cara quando ele tá traindo. E a mulher é muito boa em esconder. Então eu queria te perguntar se você como mulher, se você sabe quais são esses principais sinais. O cheiro. Isso. O que a mulher dá quando ela tá traindo, assim. Tem vários, mas eu vou falar os pontuais. E essa questão de seguir nas redes sociais, você falou, tem a ver? Lógico que tem. A gente, tudo tem a ver com aquilo que a gente falou, a admiração, aquilo que a gente admira, o nosso ambiente, olha só, a gente ouve muita gente coach falando de ambiente. Sim. Você tem que estar no seu ambiente porque o seu ambiente familiar é ruim, porque o seu ambiente que você cresceu é tóxico, porque você... Tudo verdade. É. Tô discordando, não. Tá? Só que a gente esquece do ambiente que a gente frequenta nas redes sociais. Isso também é um ambiente. O nosso ambiente virtual é mais ambiente hoje do que o nosso ambiente familiar, muitas vezes. O nosso ambiente virtual é mais ambiente do que o lugar que a gente trabalha, muitas vezes. Porque a gente passa mais tempo na rede social hoje, a maioria das pessoas faz isso, do que em outro lugar. Então aquilo que a pessoa segue é aquilo que ela admira, aquilo que ela quer pra vida dela. Então se você percebe que uma mulher segue coisa que não tem nada a ver, você tem que saber que aquilo ali ela tá desejando de alguma forma, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que ela não saiba, mesmo que ainda esteja no subconsciente. Então você olhar o que ela segue, o que ela acompanha, o que ela admira, você sabe que ela quer chegar ali. Você tem que olhar praquilo e perceber, aquele tipo ali que eu quero pra minha vida, é aquilo que eu quero pra minha vida. Eu também admiro aquilo ali. Então eu vou dar um exemplo, a pessoa segue o Pablo Marçal. Eu sim. Tá, a pessoa segue o Pablo Marçal. Eu vou meter o Pablo. Não vou não. A pessoa segue o Pablo Marçal. Eu tenho que entender quais são os valores dessa pessoa. Por que ela segue o Pablo Marçal? Eu tenho que entender. Ô amor, por que você segue o Pablo Marçal? O que você entende disso aí? O que ele tá trazendo pra você? O que você concorda com ele? O que ele é bom? Por quê? Porque eu quero te conhecer. Não é sobre o Pablo Marçal. Tô cagando o Pablo Marçal. Desculpa a expressão. Mas é o que você tá trazendo pra nossa casa. O que você tá trazendo pra mim. O que você tá trazendo pra sua família. Entendeu? Então, o teu ambiente virtual conta e muito. O mimimi que você fica na internet com outro, conversando do teu colega de trabalho. Conta. A forma que você comenta naquela foto sensual de sunga do cara, que a mulher comenta. A mulher vê um cara de sunga bebendo na praia com os amigos. Ela vai lá e curte aquela foto. Mulher casada, tem namorado. Meu, esquece. Entendeu? Ah, então você vai esperar ela trair você, sair com cara de sunga pra você terminar? Quando ela é tua namorada? Não. Né? Agora, quando o cara casa, o cara tá enrolado. Casou errado, é que nem eu falo. Né? Você recrutou mal, selecionou errado, se ferrou. Agora vai ter que investir no aprendizado. Né? Na prática, no aprendizado. Não tem jeito. Então, casou errado, se ferrou. Entendeu? Porque agora vai ter que rebolar pra conseguir trazer. Porque sim, casamento é pra sempre. Acredito no casamento é pra sempre. A família é a base de tudo, né? Senão não estaria nem aqui hoje. Então, a família é a coisa mais importante que nós temos. Mas... Vou voltar. Vou voltar no sinal da traição da mulher. E eu não falei, verdade. É, vou voltar nele, porque eu sei que você tem alguma coisa pra falar pra gente. É verdade. Então, os sinais da traição da mulher, principais, tá? Vamos falar rápido aqui, pra poder... Os caras que já foram traídos vão concordar comigo ou não. Primeira coisa, o cheiro muda. Principalmente se o cara for casado, o cara vai saber. Por quê? A mulher chega em casa, a primeira coisa que ela faz quando o cara é casado e ela trai, ela vai pro banheiro tomar banho, correndo. E ela fica horas no banheiro, tentando se lavar. Principalmente se ela teve conjunção carnal. Termo jurídico. É, principalmente se ela teve a conjunção carnal lá, com outro ser humano. Ela vai... O cheiro dela vai mudar. Por mais que ela tome banho na cama, o homem tende a perceber essa mudança completa, assim, no cheiro da mulher. Porque cheiro é química, né? A química vem do cheiro. Então, cada ser humano que você se relaciona vai mudar o cheiro teu, da pessoa, dos dois, de ambos. Então, isso é uma coisa que eles percebem muito, né? Outra coisa que ele percebe muito. A mulher perde a hora. É tipo, ela fica sem... Ela... Os horários dela mudam, né? Eu tô falando coisas práticas pra ficar fácil de identificar. Claro que tem que juntar um monte de coisa pra poder... Gente, pelo amor de Deus, tá? Ninguém vai sair fazendo besteira aí. Mudou o horário e fudeu. É, não. Não é isso. Mas tem várias coisas que somadas levam a esse lugar mesmo, né? Então, os horários dela mudam do nada. Ela inventa alguma coisa que ela precisa fazer. Ela se afasta ou junta demais. Os caras confundem isso. Eles pensam que toda vez que a mulher trai, ela não quer mais transar com ele. Mentira. Isso é uma falácia. Geralmente, a mulher trai e ela quer ainda mais sexo com o cara. Ela fica ainda mais carinhosa. Ela fica ainda mais perfeita como mulher. Ela fica... Por quê? Porque ela não quer perder a segurança. Não é porque ela ama. É porque ela tem em casa segurança. Então, o que ela faz? Ela começa a trair o cara lá fora, mas chega em casa e ela se torna Barbie Girl, né? Ela quer a segurança do marido dela. Porque é isso que ela não quer perder. Por que a mulher trai? Porque ela tem segurança em casa. Então, ela trai pra buscar... O que ela vai buscar? Ela vai buscar... Sei lá. Ela vai buscar loucura. Ela vai buscar prazer momentâneo. Ela vai buscar qualquer coisa. Mas ela não quer perder a segurança. Porque se ela topasse perder essa segurança, ela não trairia. Ela terminaria relacionamento e ficaria com outra pessoa. Mas como ela não quer perder... Como ela é uma mulher fraca, ela trai. Ela trai porque ela tem medo de ficar sem segurança. Ela é fraca. Ela é fraca de cabeça. Fraca de Deus. Fraca de tudo. E aí ela trai, né? Porque a mulher que realmente tem Deus... Por isso que eu falo que Deus é importante. O temor a Deus segura qualquer mulher. A mulher nenhuma trai quando ela teme a Deus. Nenhuma. Mas é aí que tá. As pessoas confundem muito quando eu falo em Deus. Acham que... Porque a mulher vai pra igreja, ela tem Deus. Não tem nada a ver. Tá? O terceiro lugar onde as pessoas mais traem é na igreja. Primeiro é na rede social. Segundo é na academia. E terceiro em ambientes religiosos. Então é loucura achar que... Ah, e a mulher vai pra igreja e ela nunca vai me trair. Não, mentira. Não tem nada a ver. Você tem que ver como é que é a postura dela na vida. Não... Se fosse assim, fosse muito fácil, né? Todo mundo vamos casar, então. Todo mundo com o pessoal da igreja. Só isso. Só isso. Não precisa ver mais nada. Mas não é assim que funciona. A vida real não é assim. São vários os sinais. Então, o primeiro que eu falei pra vocês é o cheiro. O segundo são os horários dela. O terceiro, essa coisa dela ficar querendo mais você. Então o sexo muda. Ela muda até a intensidade. Ela fica mais gostosona. Ela começa a se produzir mais. Esse é o quarto, né? Ela começa a ficar mais bonita, se produzir mais. Do nada. Tipo, a mulher sempre foi jogada. Aí do nada ela quer fazer tudo de uma vez só. Ela quer malhar, ela quer... Longe e rinova. Longe e rinova. Exatamente. Mas é do nada. Claro que tem mulher que é assim o tempo inteiro. Tá tudo bem. Claro que tem mulher que vai fazer essas mudanças até pra agradar o marido. Sim. Mas eu tô falando uma soma de coisas, né? E mais o mais importante que eu costumo dizer. Cara, quando a mulher tá te traindo, você perde a paz. Porque existe um negócio mais forte que tudo, que é a energia. Nossa, amor. Então, se a mulher tá te traindo, você perde a paz. Você começa a desconfiar que ela tá te traindo. Isso já é um sinal ruim. Por quê? Porque você vai ficando sem paz e você não entende de onde vem aquele problema. E o problema é esse. E você não vai conseguir entender. Simplesmente. Aí você vai ter que começar a buscar os sinais físicos, os sinais práticos. Porque você tá assim, cara, por que eu tô sem paz com essa mulher? O que antes ela me dava paz e agora ela já não tá mais me dando paz? O que que tá acontecendo aqui? Né? Então, eu costumo dizer que o maior termômetro do relacionamento é a paz. A paz que você sente com a pessoa, né? Se você sente paz com uma pessoa, cara, segura. Porque tá difícil. Porque as pessoas estão muito rasas. E pessoas rasas te tiram a paz, né? Você não sabe com o que você tá lidando. É muito triste. Nossa, você... Fala, galera. A Tamires mandou a real. Bora pra minha opinião. Seguinte. Ela lembrou muito bem sobre as influências que temos na nossa vida. E realmente hoje, o ambiente virtual tem um poder gigantesco para nos empurrar a fazer a coisa errada. Primeiro porque existe uma abundância enorme de oportunidades. E outra, que atualmente existe um discurso de que você tem que ser livre. E que pode fazer tudo o que tem vontade, sem se preocupar com as consequências. Por isso é muito importante você ficar ligado nos sinais. Como esconder o celular, mudar a rotina do nada, começar a se produzir mais. Toda essa quebra de padrão, precisar ligar o seu alerta. Mas também observar as coisas que ela faz na rede social, quem ela segue, as coisas que ela curte. Pois, como eu disse... A internet é uma terra perigosa e que pode fazer você mudar de opinião facilmente. E não se esqueça que tudo o que acontece na sua vida, a responsabilidade é sua. Inclusive nesses casos. Pois foi você que escolheu essa pessoa. Foi você que ignorou os sinais de que talvez ela não era uma boa pessoa. Por isso, fica ligado. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag TamirisEF. Para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço. E valeu. Os problemas viremos. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.